Olá crianças, aqui o meu coraçãozão pra vocês, ó, bem grande, bem gigante, que tem asas, vai voar, 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 voar e vai chegar aí onde vocês estão. Então, recebe o coração, um, dois, três e... já! Receberam o meu coração? Beijo no coração de todos vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas muito legais, isso mesmo, o que é que você faz com o papel do lixo que você consome na sua casa? Você joga onde? Você faz mistura tudo num canto de sol? Vamos lá pensar e refletir. Quando vocês estão com a mamãe em algum lugar, na praia, no carro, no ônibus, e vocês vão comer uma pipoca, um biscoito, alguma coisa saudável, uma fruta e fica o restinho, né? O que é que vocês fazem com esse lixo? Vocês jogam fora do veículo? Vocês guardam dentro de uma sacolinha pra quando chegar em casa, colocar dentro do lixo? O que vocês fazem? É isso mesmo que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre três palavrinhas que começam com a letra R. Reutilizar. Vamos lá. Quanto você consome de lixo? Quanto você reutiliza pra fazer brinquedos em casa? Quanto você recicla? Aqueles cagadores que passam pegando pra fazer outras coisas com o nosso lixo? Esse é um assunto muito sério. E se a gente não tiver cuidado, o nosso planeta vai ficar todo sujo. Poxa vida! E a nossa água também vai ficar suja. É por isso que a gente não pode jogar papelzinho de lixo fora. Tudo no sapinho pra poder jogar de forma correta e consciente. Ok? Pronto! A Tia Levine vai mostrar pra vocês algumas imagens antes de apresentar a atividade. Aqui eu tenho três palavras. Reduzir, reutilizar e reciclar tudo. Essas três palavrinhas começam com a letrinha R. 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 O R de reduzir, de reutilizar e de reciclar. Pronto! O que a gente pode fazer pra reduzir? É muito simples. Na hora de escovar os dentinhos. Cuidado pra não gastar muita água. Certo? Vamos ter cuidado e aproveitar aquela água que a mamãe lavou a roupa pra lavar as calçadas. Certo? Vamos reciclar, guardar o material que pode ser reaproveitado para os catadores de lixo. Olha aqui, esses homens precisam muito da nossa colaboração. Porque eles ajudam o nosso meio ambiente. Eles vivem dessa forma. Eles precisam de reciclar. E é isso, galera. Vamos ter consciência, não é? Olha, quanto lixo que a gente encontra nas ruas. Isso mesmo, isso aí é lixo. Se a gente não tiver cuidado, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade vai ficar tudo sujo. E quando chover, é perigoso entrar esse lixo dentro das nossas casas. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o lixo, tá bom? Olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Aí são algumas ideias que a gente pode fazer de alguns joguinhos de material reciclado. Isso mesmo, jogo de argola com garrafas. Olha só, o que mais? Um biboquê. Isso aqui a gente vai cortar a garrafa bem aqui, ó. Vai pegar uma bolinha com o cordão e amarrar aqui no gargalo. E vai brincar de acertar a bolinha dentro da garrafinha, certo? Se chama biboquê. Vocês podem fazer e mandar pra tia Dave M&V. Olha essa embalagem que mega legal. Foi feito aí. Um carrinho, né? É uma embalagem que a mamãe utiliza de material. Se depois você usar, lavar bem lavadinho, dá pra fazer um jogo bem legal. Olha só. Garrafinhas de refrigerante, palitos de churrasco, rolos de papel higiênico, tampinhas de amaciante, caixinhas de remédio. Quantas coisas legais não vão pro lixo, tá vendo? Olha que legal essa casinha de bonecas, gente. Muito legal, né? Você pode pegar aqui duas garrafinhas, colocar o que? Fita domada, certo? E aí você vai colocar as suas bonequinhas dentro. Muito legal, né? Quem gostou? Pronto. Agora a gente vai dar uma olhadinha nessas letrinhas aqui. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão. Sobre a letrinha R, tá bom? A tia Devine vai pronunciar e vocês vão repetir. Vamos lá, galera? Um, dois, três e... Tchau! R-A-R-A R-E-R-E R-E-R R-I-R-I R-I-R-I R-O-R-O R-O-R-O R-U-R-U R-U-RU R-U-R-U Muito bem! E dessas figuras a gente pode montar... R-U-R-U-R-U-R-U-RI-RUig A gente pode montar... E a gente tem aqui, ó, que a gente for dar uma voltinha no colégio, onde vocês forem, sempre vai ter esses depósitos por cores separados, ok? Isso aqui é para a gente separar o nosso lixo. Aqui a gente vai colocar metal no amarelo. Aqui nós vamos colocar vidro, quando tiver esse símbolozinho do triângulo. Aqui no laranja nós vamos colocar plástico, sempre olhando os símbolos. E por último, nesse símbolo azul, nós vamos colocar os papéis. Ok, galera, é isso. A gente vai dar uma olhadinha aqui na página 52 do nosso livro, que vai ter o R.A., a realidade aumentada, que é muito legal. Não deixem de olhar o R.A. de vocês, tá bom? Na página 52 vocês vão encontrar. Vocês vão pesquisar na internet quais são esses três símbolos que vocês vão ver aí, tá bom? Vão pesquisar com relação a eles o que aparece no símbolo, o que a criança está fazendo, o que ela está jogando fora, com que figura geométrica esse símbolo se parece. Vocês vão também dizer e desenhar a figura geométrica que parece. E na página 53 do livro de vocês, 53, vocês vão pensar. Vamos pensar com a gente eleviando. O planeta precisa de cuidados, não é? Se a gente não cuidar, vai acontecer uma série de coisas que não são legais. Pronto, então a gente vai usar cinco R's. Nós vamos repensar, vamos recusar, vamos reduzir, vamos reutilizar e vamos reciclar, certo? Essas cinco palavrinhas vão ajudar muito o planeta Terra. E é isso que vocês vão fazer. Vão pintar a letra R, pinta a letra R. Depois, vocês vão fazer um tracinho com a letrinha R. E ao lado da letra R, vocês vão fazer alguma coisa que comece com R. Rádio, rato, raposa, o que mais? Outras coisas que começam com a letra R. Ok, criançada? É isso. Estão vendo todos os vídeos, não pode deixar de ver nenhum vídeo. Primeiro as coisas do colégio, depois são os outros vídeos. Os vídeos de desenho, os vídeos de brincadeira, mas primeiro é o desenho, é o vídeo do colégio. Ok? Vamos colocar preguiça para correr. Um, dois, três e... Show preguiça! Tchau, crianças. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.